Peixes Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Se você se prender aos seus valores, você terá o melhor dia de todos. Não dê ouvidos a ninguém. Uma vida equilibrada está ao seu alcance. Pense antes de reagir às coisas. Isso funciona. Seu ponto de vista é a fonte. Humor. Você vai se sentir eufórico em algumas ocasiões. Viva a vida ao máximo, sem inventar problemas. Amor. O amor está chegando em sua vida emocional e Marte vai energizar o ambiente. Aproveite ao máximo para esquecer seus problemas e recuar. Há previsão de um encontro útil. Dinheiro. Você vai mostrar que é muito tenaz e não será em vão. Suas discussões terão resultados positivos no próximo ano. Trabalho. Você tem criatividade e inspiração para encontrar maneiras de tornar a sua vida mais fácil. Tente implementar isso hoje mesmo. Tenha um bom dia peixes. Até amanhã.